A CIDADE NO BRASIL 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 Tá, eu vou reiniciar o jogo rapidinho A gente já corta já pra a introdução do jogo Beleza? Salto em 10 segundos O documento detalha o processo incompleto de síntese de uma cura para o vírus Se implementado no atual estado A substância produzida pode ser extremamente tóxica Além disso, o documento contém uma descrição completa da estrutura do vírus Qualquer tentativa de uso poderia resultar em inúmeras vidas perdidas Ele deve ser recuperado Mais informações Estado atual Suleman enviou o arquivo a um aliado desconhecido Com instruções para publicá-lo de acordo com seu comando a qualquer momento Em contrapartida, nós bloqueamos as comunicações em toda a cidade Impedindo-o de expor o arquivo O rádio da GRE pode contornar o bloqueio Esse é seu salva-vidas Não o perca Desde então, Suleman se escondeu e começou a usar nome diferente Temos razões para acreditar que agora ele esteja liderando uma das duas facções operantes Reiteramos, a sua missão é encontrar Suleman e localizar o arquivo Afim de salvar a humanidade de um desastre de escalas sem precedentes Fala aí, que tipo de criatura é essa? Quebre as pernas dele Leve-o para o Rai Para trás Todos vocês Para O barulho vai atraí-los Recuar, recuar Vamos lá, temos que sair Vamos tirá-los da rua Vamos tirá-los da rua Vamos tirá-los da rua Abra a porta Abra a porta Torre, é a Jade Preparem o hangar Tem um cara ferido na cabeça e mordido no braço Oh, merda O Amir está ferido? Não O Amir está morto Mas eu estou trazendo alguém que ainda pode sobreviver Um de nós? Veremos É pessoal, tem acesso, viu? Localize Suleiman Essa partezinha inicial é bem chatinha, tá guys? Porque é toda uma introdução, vai ter tutorial, vai ensinar como que joga, as mecânicas básicas Beleza? Faz isso você Você está assustado Não estou não Então belisca ele Ele piscou Que? Ele piscou de novo E se ele for um zumbi? Zumbi, corre! Pessoal, esse jogo, ele tem uma peculiaridade assim, muito forte Que é, no caso, a sensibilidade da câmera, ela é alta propositalmente, tá? Então, se ficar muito incômodo para vocês, tem duas saídas Ou assistir em tela cheia mais distante da imagem, tá? Da tela Ou assistir o vídeo em uma tela menor, tá bom? E de todo modo manter uma certa distância Porque a movimentação no jogo em si Ela meio que exige do jogador ter um movimento de câmera, um balanço muito rápido, beleza? Ó, esse quarto aqui eu não sei de quem é Aparentemente deve ser da Jade Essa moça aqui do início é essa aqui, tá? É essa lutadora Ela era tipo uma lutadora de MMA Antes de começar aqui A pandemia, né? A infestação aqui do vírus Você dorme por três dias como um morto e logo depois assusta crianças? Ótimo começo, 31 Onde eu tô? No paraíso, onde mais seria? Ok, chega de piadas Vá pra sala 190 O chefe vai te explicar O que quer dizer 31? Pergunte pro chefe Vamos lá então Trinta e um É o seu número Como é que é? O seu número Você foi o trigésimo primeiro infectado Fui a décima oitava Tudo aqui é contado Uma dose a menos de antesina Um infectado a mais Mais um runner perdido Ou seja Estamos infectados Todos, né? Ó, o pessoal fazendo Fazendo um cochicho ali Ao meu respeito Eu tô procurando o chefe Ele tá aí dentro? Ah, é você, 31 Pode entrar Eu tô procurando pelo... É você que é o chefe? Que foi só jovem demais? Algum problema com minha idade? Não, é... Você queria falar comigo? Ótimo Você se lembra de alguma coisa? Sabe onde está? É, isso é por acaso Um tipo de abrigo? A gente chama de torre Brackens Runners dele Ajeitaram ela há uns meses E vivemos aqui desde então Caçando entregas aéreas Limpando ruas Saqueando E salvando pessoas Pois é Eu queria agradecer aquela garota Ótimo Porque se não fosse por ela Você estaria mastigando O joelho de alguém Aliás A sua antesina foi destruída A única coisa que Jade resgatou Foi seu rádio Ah, legal Eu posso pegar o rádio de volta? Na verdade Acho que preciso dele Mais do que você Acredita, cara Acho que não Tudo bem Pegue então Sabe por que os runners Arriscam suas vidas Por causa de caras como você Agora você pega a antesina Que era de outra pessoa E não quer nem dividir O seu equipamento Eu não tenho tempo Pra lidar com você Eu perdi o contato Com um dos nossos Graças a esses rádios De merda que temos Me faça um favor Pode ser? Não quero ver mais você Ou esse seu rádio nojento Então trate de ser útil Em outro lugar Nós não toleramos Preguiçosos aqui na torre Ei Isso não é justo Eu não sou preguiçoso Eu sou Ei Chefe Nem entende Sabe aquele cara Que eu te falei Ele tá no décimo terceiro andar E pode estar preso Ou em perigo Volte depois Eu não sou o chefe Já vem demais Lembra? Wrecking É quem manda aqui Pessoal No início aqui do Do game Opa Tem um troféuzinho aqui Pra pegar No início do game Eu não Eu editei o vídeo Cortei direto Pra parte em que começa A cutscene De introdução do jogo Olha só A cidade de Haran Que tá na hora Depois a gente vai Andar pela cidade É Eu Eu sou preguiçoso Aí sim Eu tô jogando No normal Tá? A dificuldade Na dificuldade normal Beleza? Tem A dificuldade Difícil Normal Difícil Tem a história Que é o modo Mais easy easy Tem O normal Tem a difícil E tem o pesadelo Então como intuito aqui Pro décimo terceiro andar Pegar umas coisas pro Rahim Décimo terceiro? Merda Isso vai ser um trabalho sujo Mas todo mundo aqui Tem que trabalhar pesado Sempre que Rolar diálogo Pessoal Eu vou ficar quietinho Pra não interromper A história do game Mas basicamente Eu vou jogar no normal Porque o intuito é só Conhecer mesmo A história do jogo Tá bom? Eu já joguei também No Modo pesadelo E Cara É tranquilo Tá? Credo Quantas pessoas morreram aqui? Crane falando Estamos tentando te chamar Doze horas Por que não respondeu? Perdi meu rádio por um tempo Não se preocupe Meu disfarce tá intacto Ainda sem contato com o Bracky Impossível confirmar a identidade Tentando me misturar Entendido Tempo é essencial Crane Lembre-se disso Tem mais uma coisa Eu Fui mordido Nenhum sintoma Mas me disseram Que eu tô infectado Então você deveria conseguir Antiozina Assim que possível Socorro Alguém Mas o que? Primeiro Primeiro B.O. Aqui Eu cortei meu braço Eu tava fugindo dele Ah meu Deus Você realmente tinha que matá-lo? Que droga Esse era Era meu irmão Eu vim aqui pra tentar ajudá-lo Calma, calma Tá tudo bem Eu vou conseguir ajuda Rahim, aqui é o Crane Eu tô no décimo terceiro andar Escuta O cara de vocês Se machucou bastante Tentando fugir de um zumbi Ai droga Trinta e um Você foi atrás do Mark? Tá tudo bem aí embaixo? Tá seguro o suficiente agora Ok Não se mexa Vou mandar a Lina aí embaixo Fica parado A Lina vai chegar rapidinho Gaze Você tem que achar Gaze E álcool Combine os dois Isso vai parar o sangramento Por favor Rápido Tenta ficar calmo, tá? Eu já volto Cara Eu acho que é Padrão De toda a obra Que envolve Que envolve Zumbi Ter alguém Que mantém Um ente querido Um parente Uma pessoa próxima É... Como Assim Transformado Né? A pessoa zumbi Na tentativa De ajudar De salvar De salvar Essa pessoa É muito comum Isso Parece que tem até Barulho de bicho Do outro lado De zumbi E tem mesmo Tem Caraca Então Tamo aqui Usando O botão Q Pra poder Usar O radar Né? Ele Identifica Pra gente Onde tem Coisas Pra Lootear Calma aí Que tem Mais coisas Aqui Tem Nada Aqui Beleza Vamos voltar Lá no cara Use a criação Pra criar Um kit Médico Então assim Aqui no game Tem Tem como Você craftar Coisas Né? Acho que você Vem aqui Isso mesmo Vem aqui Em projeto E Dá um enter Aqui E você Cria O item Dá pra criar Outras coisas Também Mas agora Tá bloqueado Ok Quem se machucou Ele tá sangrando Bastante Deixa eu dar uma olhada Gás e álcool Hein? É simples Mas vai funcionar Obrigada pela ajuda Eu cuido dele Agora O menino Tá até cinza Essa é a Lina Tá? É a médica Aqui Da torre Valeu Ei 31 Nada mal Pra um novato Acho que te subestimei Deixa isso pra lá Eu só quero retribuir O favor Ótimo Vem pra cá Precisamos conversar Sobre o seu papel Por aqui Então vamos lá Conversar com o cara 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 É bem confuso Andar aqui dentro Até hoje eu fico Meio perdido Aqui Beleza Eu sou a nossa mãe A nossa mãe morreu Então você deveria ser mais legal comigo Eu sou sua única família Ainda mais agora que o Amir morreu Você é a Jade, né? Certo Eu só queria te agradecer pelo que fez por mim E dizer que eu sinto muito pela sua perda Eu devo a minha vida a você e a Amir Sim Você deve Quer retribuir o favor? Não deixe que o meu irmãozinho besta se mate Nada de explosivos, Rahim Então... Então Fiz o bastante? Posso falar com o Braggen agora? Primeiro Troque de roupa Eu deixei roupas novas no seu quarto Número 194 Porque eu fui salvar a vida do seu amigo Estamos gratos Mas sério Vai me fazer vomitar Me chame depois que se trocar Você tá fedido, cara O Crane Eu não sei se é Caio Crane O nome dele Você quer Crane Vamos lá Eu tenho aqui a minha mochila Vamos pegar aqui roupas limpas Eu tenho outras roupas, tá? Providas de DLC Eu tô limpo Onde eu encontro o Braggen? Calma aí Se quer ficar aqui Vai ter que provar que tem habilidade Então vá pra academia É no último andar Só alguns lances de escada pra cima Academia Brahim Não tô te vendo Onde você tá? Perto Então Tá esperando o que? Vem aqui Vamos lá Aí aqui vai Dar umas ideias pra gente Como funciona o parkour Mas basicamente é só Pular que ele Se agarra sozinho Nas superfícies Só não olhar pra baixo Eita Uma bandeirinha aqui em cima Acho que eu já vou aproveitar pra pegar Peguei 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 Dá pra subir mais Mas não sei se é uma boa ideia E agora pra descer Tô descendo na Não é assim que desce das coisas não Tá guys Tem que descer nessa cordinha Mas eu não sei se dá pra descer Nessa cordinha dali Bem-vindo a nossa academia Primeira coisa Você tem que aprender a correr O que você quer dizer com isso? Faça o que eu disser Ok? Agora Pule até lá embaixo Você tá maluco? Isso é suicídio Não seja um molenga Cara Você não pode estar falando sério Veja isso então Vamos lá Puta merda Puta merda É uma viagem né Mas não gaste toda a energia ainda Tem mais Pra sobreviver lá fora Você precisa se aproveitar do terreno A maioria dos zumbis não sabe escalar Então quanto mais difícil o terreno Melhor pra você Tem umas situações típicas Montadas aqui pra você Vamos ver como você se sai As vezes é melhor se arrastar por passagens baixas e estreitas Vai ser difícil pra eles te seguirem Ah eu não posso escorregar ainda não Tem que abaixar na Na moralzinha Tente não diminuir o ritmo quando estiver correndo Lá fora Se você parar Você morre Ah eu vou cair Tava muito lento Nada mal É um novato Ok Suba naquele guindaste E não caia Porque não tem nenhuma Meus favoritos Ih não peguei o negócio Você não sobrevive nem 10 minutos Se não puder fazer isso Nossa Vou ter que dar a volta de novo Rapaz Eu nunca errei Esse negócio aqui É só porque eu estou gravando Vou pegar aqui Isso Mano Esse jogo Ele é quase que Um Assassin's Creed Só que com zumbi Basicamente isso Ótimo Ok Hora do teste de verdade Volte ao guindaste Use tudo o que você aprendeu Enquanto corre Ok É o suficiente Você tem um talento natural Cara Ou então Você já fez isso antes Já fez isso antes? Não O mais perto O mais perto que eu cheguei disso Foi na pista de atletismo da escola Então você é um prodígio Nunca vi nada parecido O que está acontecendo comigo? Green? 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 Fala comigo O que está acontecendo? Alguma coisa Errada Errada Rahim O que aconteceu comigo? Não é troca Acho que é a sua primeira convulsão Volte logo pra cá Rahim Que porra foi aquela? Quer dizer que eu estou me transformando? Provavelmente não Essas convulsões São normais Infelizmente É melhor você ir ver o Dr. Zir Ele vai checar E provavelmente vai te dar uma dose de antizina Mas antes de ir até o Ziri Fale com o intendente Ele vai te dar uns equipamentos Pra você ir lá fora Sem que arranque em sua cabeça O que você ganha de uso? É então Tivemos aí Nossa primeira convulsão Vamos pegar uns itens Agora com o intendente E a gente vai poder sair Lá fora Ótimo Eles me deram algo de verdade pra fazer E ninguém suspeita Que eu não sou quem eu digo que sou Até aqui tudo bem Agora eu tenho que pegar equipamentos Com o tal de intendente Cara Tomara que eles mantenham esse Esse monólogo Durante a tela de loading Que Eu acho muito massa A história do Dying Light Ela é muito bem explicada Aqui tá o cara Ah, você é o novato? Rahim me avisou sobre você Sim, sou eu Meu nome é Crane Não vou tentar nem aprender o seu nome Enquanto você não tiver sobrevivido por uns dias Mas aqui Isso é pra você Aliás Estão dizendo na torre Que você é só mais um peso morto Esperando por comida e antizina Quero dizer As pessoas aqui Não gostam de você Mas não as culpe É fácil ficar paranoico Quando se vive isolado E já que alguém está bloqueando As comunicações de fora Tem bastante paranoia no ar Uma cidade inteira Sem ninguém para ajudar Além da gente Mas se você trouxer algum suprimento Das entregas aéreas As pessoas vão mudar bem rápido Essas coisas mudam o jogo Obrigado Eu me lembrarei disso Mas alguma coisa Eu estou meio que com pressa E se você Está tentando ser mais popular Tente ajudar o pessoal Faça uns favores Eles podem gostar mais de você Você pode até achar uma mulher Para te esquentar a noite Então tá, né? Beleza Aqui são os itens Peguei E Demos esse item aqui Com ele eu peguei tudo Beleza Ai meus olhos Dentro do escuro Parece até uma caverna Essa torre Vamos lá Pegamos Doutor Olá Tem alguém aí? Camden Está me ouvindo? Droga Então Eu deveria tomar uma vacina? Que? Não, não Inibidor Chama-se Antisina Inibe os sintomas Sente-se A antisina Adia o inevitável É o que a GRE pode fazer Inevitável? Então Não tem cura? É uma variação de raiva Ainda não existe cura Mas entenda Eu estou fazendo testes com antisina E ter sido infectado Uma cura é possível Definitivamente possível É sério? Você realmente acha que consegue? Com a ajuda do Dr. Camden Sim, eu acho Onde coloquei aquele injetor? Quem é Dr. Camden? Um colega preso no setor zero Onde o surto Bom, começou Nós estamos trabalhando juntos via rádio Mas teríamos progredido mais Se a conexão fosse melhor E se os meus primeiros experimentos Tivessem dado frutos Eu tentei injetar versões recombinadas Do vírus Em pedaços de carne E deixei pela cidade Esperando que os infectados Se alimentassem deles E eu pudesse observar E documentar os resultados Mas não funcionou? Não houve resultados Me envergonho de ter perdido Tanto tempo nisso Nenhum motivo para guardar Antisina de reserva agora Nesse caso Certo Estou bem ocupado Pode ir agora O que eu estava fazendo? E beleza E agora? Raheem Ziri deu uma olhada em mim E me deu outra injeção Ok, ótimo Deve ser suficiente por um tempo O que é bom Já que eu estou me acostumando A mandar em você Então Hora de um desafio de verdade Fale com o Spike Você vai encontrá-lo Perto da caminhonete do Ziri Ele tem serviço pra você Spike? Eu sou o Crane Justo o que eu precisava Mais gente não experiente Ok, fique quieto e escute Existem dois tipos de entregas Um tipo tem comida Primeiros socorros Equipamentos de sobrevivência O outro vem cheio de Antisina A GRE envia um vídeo pra gente Avisando quando estão a caminho O problema é As entregas de Antisina Sempre são pegas pelos capães do Rise E você não quer se meter com eles Os caras do Rise Trabalham somente durante o dia Porque sair durante a noite É um ótimo jeito de ser morto Mas as próximas duas entregas de Antisina Vão chegar hoje ao pôr do sol O Bracken quer buscá-las Talvez seja a nossa única chance De alcançar a entrega Qual o meu trabalho aqui? Bem, como eu disse Sair de noite é basicamente suicídio Ou seria se não tivesse montado Zonas de segurança e armadilhas por aí Nas últimas semanas Bracken e o time vão ficar bem hoje Desde que você saia agora E prepare as armadilhas Esse é o seu trabalho Beleza Que armadilhas são essas E como eu as preparo? Você vai ver Eu vou te acompanhar por áudio Mas lembre-se Sem essas armadilhas Bracken não vai sobreviver E se ele não voltar com a Antisina Estamos perdidos Antes de sair Peguem os fogos Eu mesmo os fiz Eles são uma ótima distração Se vocês tiverem perigo Beleza O jogo deu uma mensagem aqui pra mim Temos aqui agora pontos pra distribuir Temos aqui uma árvore de habilidades Cada guia dessa aqui Nos dá acesso a outras habilidades Aqui a gente tem Sobrevivência, agilidade, força E o nível lenda Que eu acho que é desbloqueado Depois do nível 100 Não me lembro ao certo Então vou abrir aqui o sobrevivente Vamos pegar aqui Kit de sobrevivência inicial Prontinho Vambora Pra sobrevivência Precisa saquear Só tá dando as dicas aqui De como saquear Usar lockpicking Pra abrir uns baús Bem tipo Skyrim Pra falar a verdade E vambora Prepare uma armadilha Para a missão do Bracken Aqui ó Abra o capô E conecte a bateria Isso vai armá-la Show Aqui é a Jade falando Tem alguém na rua agora? A gente precisa urgentemente de ajuda Eu tô na rua Trabalhando pro Spike Você é o Crane Não é? Escuta só Um dos nossos runners Está tentando ajeitar Um dos abrigos Pra missão do Bracken Ele está em uma quadra Na vefa com Mirmar Cercado por zumbis Precisamos ajudá-lo Tá bom Eu cuido disso Vamos lá ajudar o cara Aí já tá Eita O zumbizinho saiu ali Foda que cansa muito rápido No início do jogo Eita Os projetos aqui Jornal de batalha Vamos lá Olha o pessoal da G.R.E. ligando Como tá indo? Acendeu as luzes? Quase Me dá um segundo Crane falando Seu relatório Ok Eu encontrei esse médico Um cientista Ele tá numa espécie De trailer de pesquisa E tá trabalhando Numa cura pro vírus Ele se chama Ziri Alô Câmbio Afirmativo Objetivo secundário Adicionado Mantenha o disfarce E consiga a pesquisa dele Confirme O arquivo roubado Ainda tem prioridade Não é? Afirmativo Achamos improvável Que um único pesquisador Trabalhando num trailer Possa encontrar um resultado Mas se ele conseguir Queremos ver Beleza Jade, acabei Ótimo Teremos que preparar Mais zonas de segurança Como essa Só que mais tarde E... Crane Obrigada Agora é com você Spike Agora você precisa Voltar a tarefa principal E preparar a próxima armadilha Tem um carro aí perto Entendi Os infectados Estão por toda a rua O que isso te diz? Não fique nas ruas Tente ficar nos telhados Onde eles não conseguem Te alcançar Eles estão em volta Do carro, Spike Eu não sei como fazer isso Você ainda tem fogo, certo? Jogue alguns na multidão Esses zumbis malditos Se distraem facilmente Tudo pronto com o carro, Spike Continue assim Você deve conseguir A próxima armadilha É aí perto E eu nem preciso te dizer Não seja pego Em espaços abertos Spike, as aberrações Estão por todo lado Se eu precisar Usar uma armadilha Como eu ativo? Você não pode Já falei Ela serve apenas Para a missão Doutora Merda Ok Então vamos lá Não podemos usar Só no jogo Dá gás Que um negócio desse Pode dar certo Na realidade A coluna do cara Já tinha ido Para o Beleléu Só a tempo Pegar uns itens aqui Aqui ó Como a gente arrombar Isso aqui É Bem parecido Com o Skyrim Falar que é igualzinho Foi Só que o do Skyrim Eu acho mais Suave A movimentação Chave de glifo E cigarros Tem mais Duas Isso Nossa A cada movimento Que eu faço Eu ganho mais Habilidade De parkour Mais agilidade Ou seja Só de estar correndo Movimentando Pulando Para lá e para cá Você já vai Upando mais As suas habilidades Só está Ficando escuro Ok As luzes estão prontas Você está pronto Para a próxima Então é melhor Se apressar Vou ficar ali Vou ficar ali Deu ruim Deu ruim aqui Desligou Tudo Nossa Eu faço ideia Tanto que está Tanto que está ficando escuro Esse jogo Para vocês Que estão assistindo No Youtube Vou ligar a lanterninha Só para ver se dá uma ajudinha Fazer assim Vou fazer assim Ele não morreu Nossa Quase que acertou Deixa eu recuperar O fôlego Caramba Caramba Nossa Pegou Porrada O bicho é muito bruto Foi Morreu Pegamos um dinheirinho Oh O bicho Não morre Rapaz Parece que eu tinha escutado O barulho Ligou Eu iniciei a substração Mas se ela desligou uma vez Você sabe que pode acontecer de novo Você deixa a engenharia elétrica Para mim Ok Tente alcançar uma zona de segurança Você vai ter que passar Projeto Arrombamento E eu acho que eu tinha só aquela Peraí Deixa eu quebrar isso aqui Isso aqui também Vou ficar só com a chave de glifo E aí Meio aqui em projeto E vamos fabricar Gazua Mais um pouquinho Cada vez que constrói aqui Faz três Ou seja Consegui seis aqui agora Foi Maravilha Plano de água Beleza Bora sair nesse escurão aqui Meteu o pé É Eu acho que eu não consigo escorregar ainda Cara Mano O problema É o fôlego do carinha Tem como melhorar ele Tá A gente vai Evoluindo no jogo A gente vai ficando mais resistente Começa a aguentar A correr por mais tempo Sai 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 Zona segura Merda Merda Que merda Que merda aqui Ô doutor Aqui é o Caio Crane Crane Como posso te ajudar Acabei de ver um zumbi Super bizarro Coberto de bolhas verdes Ele fugiu assim que me viu Você sabe de alguma coisa Não temos informações suficientes Creio Mas se você vir outro Me avise Ok Beleza E agora Durma Durma Durante a noite Crane Tá acordado Vem me ver Precisamos conversar Ok Me dá um segundo Beleza Coleçou a experiência Tá Vou jogar off-line Isso aqui tudo Foi o prólogo Agora que começa Como que eu vou fazer Um jogo de verdade Né Agora você tem acesso Aos conteúdos adicionais Obtidos Confira seu inventário É que no meu inventário Fica aqui na mochilinha Aí Eu posso Eu só tenho traje Né Só roupinha Aqui são minhas coisas Meu inventário Em seu estoque Tá vazio E aqui eu tenho Os meus trajes Provenientes de DLC Tem vários Trajes Aqui O ninja Que é muito bacana Do xerife Mas eu vou ficar com As roupas limpas Aqui normal Que é o traje Do runner Guys Então é isso Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Vou tentar manter Aí um padrão De mais ou menos Quarenta Cinquenta No máximo Uma horinha De vídeo Por episódio Tá Vai depender De como que Seguir A história Certo Vai ter missões Que vão ser Mais longas Mais curtas Então vai depender Um pouco Da dinâmica Do jogo Mas os vídeos Vão ser Mais ou menos Nesse padrão De uns Quarenta Cinquenta minutos Estourando Estourando no máximo 60 minutos Beleza Então é isso Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você curtiu Deixa seu like Para fortalecer o vídeo Trabalho que é feito Aqui no canal Se você é novo Aqui e não é inscrito Ainda Se inscreve Comenta aí O que você achou Desse vídeo O que você acha De eu estar Trazendo aqui Uma série De Dying Light 1 E Possivelmente Trazendo para vocês Também Dying Light 2 Agora em Fevereiro Beleza Então deixa aí Seu comentário Que é sempre Muito importante Forte abraço Para todos vocês Fiquem com Deus Valeu Falou E até mais E até mais